Nesse momento a gente vai passar as escalações, hein? Como é que vem o Flamengo? Como é que vem o Botafogo? Começando pela equipe do Flamengo. Laysa, Tuca e Isadora, né? Muitas jogadoras também que já passaram pela base também do Mengão. Vamos à escalação do Botafogo. Tem as opções aí do lado esquerdo. Abriendo a Resende de Lima. Saída de bola vai ser do Flamengo. E temos bola rolando com o Flamengo já chutando de longe com a Darlene. É uma jogada já pensada nesse início. A Kelly estava um pouquinho adiantada, né, Marina? E é uma... Já batida a falta. Pela esquerda vem o Botafogo. Passa em profundidade. Chegando na Drica, antecipa a Dayane. Bárbara por baixo. Coloca o pé e faz a defesa. As oportunidades do Botafogo. Olha o chute de longe. A Bárbara assaltou. E a bola sai no chute da... E a Bárbara já fez duas boas defesas, né? Fez uma agora, antes dessa jogada, né? Nessa finalização de longe. Da Adriele, capitã. Na verdade, né? Troca de passe. E aqui o Flamengo retoma. Bola com a Cris. Bolão. Crivellari bateu no canto. A defesa da Kelly. Jogada boa do Flamengo. Valeu a pressão. Finalização rápida. E tem torcida presente aqui, né? Torcida. Cantando. A galera que tá acompanhando aqui na Gávea, né? Familiares, amigos também. Com a 11, que é a Kelly. A batida pega em duas atletas do Flamengo. Volta com a Kelly. Pela esquerda. Ela levanta. Cabeçada no canto. A Bárbara... Saltou. Tava na jogada. Mas ela vai pela linha de fundo. Você pedia pra galera chegar, né? Participar. Mandar... Mensagem aqui, Tiago. Perguntando se diretamente da Arábia tá valendo. Pô. Tá valendo também. Rayane. Bom demais. Rayane. Ela... Diante da Bruna. Duda. Levantou. Crivellari. Arrumou. Olha a batida da Cailane. Defendeu a Kelly. Levantamento com a Duda. Chance do Mengão. Abre o placar. Kelly de novo. Defendeu. Uma jogada muito parecida. Levantou. Kelly no tapa. Tira mais uma. Nessa taça Guanabara. Campeonato Estadual Feminino. Vamos pro segundo tempo. Tudo pronto. Tudo ajustado. E temos bola rolando. Nessa segunda etapa tivemos aí pouco mais de... 17 minutos de intervalo. Chance boa do Flamengo. Jucinara na batida. No canto. A defesa da Kelly. Encaixando. Final de tarde. Aqui lançamento. Olha a bola pela direita. Com a Gisele. Arrumou. Crivellari na batida. Arrasteira. E a Kelly fazendo mais uma defesa. Trabalhando bastante a Kelly, hein? Pouco mais aí da metade da segunda etapa. Duda bateu de longe. Um jadudo da bola. Sai pela linha de fundo. Pedindo em bola com a Thaísa. Levantamento. Buscando a Gisele. Caiu. Pediu o pênalti, hein? Pedido de pênalti. Olha o lançamento da Thaísa. A Gisele tava ali na jogada. E a Xai. Dominando. Tem levantamento da Juscinara. Batida direta. Pegou no travessão. Explode no travessão. Faz o gol do Mengão, Marina. Bola parada, como a gente já falou. Sempre uma jogada perigosa do Flamengo. É sempre uma boa arma pro Flamengo. Principalmente com essa batida tão forte da Juscinara, né? Essa bola explode no travessão. Uma pena não ter entrado. Porque seria mais um... Mais uma vez ela na bola. Juscinara levantou. Tem toque de cabeça. Ia ficando com a Crivellari. Volta com ela. Olha a bola com a Duda. Batida por cima do gol. E aqui vem Botafogo. Olha o passe. Saiu do gol. A Bárbara bem demais. Ganhando pelo Flamengo. Seria o gol do jogo, né? A jogada ali do Botafogo. Perigosíssima. Encontrando a Kelly. Que é sempre uma jogadora perigosa ali. E a Bárbara saindo pra poder fazer essa defesa. 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 Obrigado.